A primeira vez que eu vim falar com o cheiro de jogo foi na cozinha e ela me cortou, logo eu, pum, nunca mais falei. E a Marta também veio aqui, tipo, com Deus, que é do que eu vou ajudar com o Bruno e disse, pá, a conversa dos homens não vou falar. Sabe o que é que me deixou aqui? Mas, tipo, até às vezes, tipo, que ele jogou no ar, ele joga as coisas no ar e depois ele finge que não fala as coisas que ele falou. Solta lentes, acho que a gente é burro, acho que a gente é burro. Ele é, ele é, ele é, ele é, não segurar seu jogo em cima. É uma amostra do homem. Percebes? Ele é uma amostra do homem. É uma amostra. Ele não sabe lidar com o homem. Não, porque ele quis dizer que eu... Bem isso mesmo, eu consigo. Ele é tipo um pivete. Exato. Pivetinho, tipo, aquele pivetinho que diz... Me mata. Mas tem que se fazer assim. Bem isso mesmo. Ele é um pivetinho, tipo, estava ali, tipo, atrás da rapariga, ia meter-se na cama dela. Até conseguir o que queria. Não, e ele teve a capacidade de dizer ali para mim que eu uso você para fazer o meu jogo. Ok. Que as brincadeiras quando chegam é para me apoiar aqui para estar no jogo. Eu me poupo, filho. Quero que você use essa mente aí. Eu acho que toda a gente é como eu. Me poupo. Esse é que é o problema. Exatamente. Exatamente. Ele sempre dá razão. Por isso é só dar-lhe exatamente... O mesmo veneno. Não, não, não. É dar desprezo. Não, deixa o nível. Não, é não dar ibope mais, não falar no nome, não tocar. Não vou te cheirar no nível. É o desprezo. É o que eu vou dar, é o que eu vou fazer. Com ideias não se discute. Infelizmente. Sabe o que a gente tem que fazer? É onde está a gente se afastar para a gente não ouvir besteira, não perder... Ainda mais aí você que a gente está no paredão. É que vai ser... Ele vai, com certeza, a Caixa vai vir querer ou apelar com a expulsão, comigo, contigo, com certeza, ou dela também, dizer ou inventar alguma coisa, que dê a expulsão. Então, cabeça de chilo e saber ser sábio e sereno. A sabedoria não se misturar aqui porque a gente está no furacão, entendeu? É.